Fala galera, tudo tranquilo de Tinto na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar, ou está mais pra destrinchar, todo o volume 17 pra vocês. Aqueles que leem a novel de Dungeon Ideais sabem que muitas vezes o nosso autor Fuji no Mori gosta muito de deixar algumas coisas implícitas na obra, como também adora colocar referências de arcos ou acontecimentos futuros de maneira sutil ao decorrer do volume. Com a chegada do volume 17, grandes coisas foram reveladas, grandes acontecimentos se seguirão e muita coisa vai mudar no mundo de Dungeon Ideais. Você quer entender as coisas que mais causaram confusão nos fãs que leram o volume e tudo aquilo que o autor deixou implícito nesse livro? Pois bem, então vou te explicar. Fica aí e assiste o vídeo até o final. Mas antes do vídeo começar, já deixa eu dar aquele anúncio rapidinho, né? Que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal. Vai ter mil inscritos que vai ter o sorteiozinho de 40 reais, que nem eu já tô falando há uma semana nesse sorteio que vai acontecer, então se inscrevam aí pra ajudar o canal a crescer e assiste os outros vídeos no canal que eu tenho certeza que tem muito vídeo que você vai gostar. Antes de qualquer coisa, eu quero avisar que o volume 17 se passa em um tempo de cerca de 6 meses pra mais. Então as passagens de tempo nesse arco pode confundir um pouco as pessoas, como passar duas semanas, um mês, ou como do nada o Hermes falando que já tá 4 meses em horário. Sim, o arco inteiro se passa em um período de 6 meses ou mais. Então as passagens de tempo podem confundir algumas pessoas, mas é linear pra frente e é meio ano por aí. E só uma curiosidade, né? Que esse é o arco que sim ocupa mais tempo na história até o momento. É revelado então que sim, quando Freya conheceu Bel na forma de Sheer, ela mesma jogou a pedra mágica no chão pra poder iniciar uma conversa com o garoto. E isso já era uma das maiores pistas que ele tinha colocado na obra até agora sobre a verdade por trás de Sheer. E eu tenho certeza que muitas pessoas especularam muito sobre isso. Eu mesmo já me peguei pensando muitas vezes sobre essa cena, desde que eu comecei a ler a obra. E sim, ele colocou de propósito ela a jogar a pedra lá. E não foi ele realmente que deixou cair, por coincidência. O epílogo no final do volume explica sobre o porquê da Freya estar na forma de Sheer antes de encontrar o Bel. Porque ela fez tudo o que podia fazer no mundo Gekai e queria se livrar do tédio. Começando então a jogar o RPG. Já no primeiro capítulo é deixado claro que sim, Hermes já tinha previsto que Freya planejava sim encantar todo horário. Por isso que, no decorrer dos capítulos, esses planos e esquemas dele não eram simplesmente por roteiro ou simplesmente apareceu ali por conveniência. Não, ele já tinha deixado claro que ele previa isso e começou a volar um plano, levando em consideração que ele também seria encantado. O Hermes sempre foi um personagem mostrado como um ótimo estrategista e sempre tem um plano em mente. Então, ele prever o ataque da Freya, volar um plano contra a medida para se livrar disso, é o que nós mais esperamos dele. Esperamos isso até mais dele do que de Finn. Hermes é um deus que sempre tem um plano por trás dele. Ele sempre está volando uma nova estratégia para seus objetivos. E no diálogo entre Asha e Hermes, podemos ter um vislumbre de que, para os planos futuros de Hermes para Bel, ele estar na família Asha é essencial. Pois Asha apoia ele em seu caminho para se tornar um herói. E Freya preferiria que ele ficasse forte gradualmente e não corresse tantos riscos. E é claro, ela também barraria qualquer intervenção de Hermes para os planos com o garoto. Por isso que Freya não é aquela que iria criar o último herói. O poder que a Freya usa no fim do capítulo 1, não é seu arcano. Não confunda, o pessoal não acha que é furo de roteiro nem nada disso. Por isso, ela não infringiu nenhuma das regras. O charme das usas da beleza é um dom natural. A única diferença é que o charme da Freya é muito mais forte que o das outras. Tanto que o charme da Freya sobrepôs o charme da Ishtar com o Tamuz. E como ele é muito mais forte que o dos outros, como já foi mostrado, se ela tiver mesmo a intenção de encantar alguém com seu charme, é possível sim. Até mesmo em grande escala como foi mostrado agora no volume 17. Todas as pessoas juraram sim, exceto por Escha e os executivos da família Freya foram encantados por ela. Inclusive os membros normais da sua família. A Escha não foi encantada por ser uma deusa virgem e os executivos por possuírem faunas fortes de sua mesma família. É por isso que eles não foram encantados. Por eles serem da família direta da Freya e serem de alto nível, eles não foram encantados por ela. Os membros da família Escha, mesmo tendo uma forte ligação com o Bell, não conseguiram recuperar suas memórias mesmo vendo ele. Enquanto a Aina ficou incomodada depois de ver ele e a Is sempre teve a sensação de querer treinar com ele no topo da muralha de novo, mesmo antes de ver ele. E isso mostra que a ligação delas duas com o Bell é muito especial em vários pontos e que elas vão ser muito trabalhadas ainda na obra. Então se preparem pra isso. A Is principalmente, já que ela tá ligada direto com o futuro do Bell. A Aina, eu acredito, vai ser trabalhada aos poucos, como já tem sido feito até agora. E para aqueles que acreditam que o Uranus realmente não está do lado do Bell, desde o começo do arco, no capítulo 2, depois do seu encontro com a Freya, ele já tinha colocado seu plano junto do Hermes em prática ao trocar as famílias que pegariam lenha de Ganesha para Hermes. O Uranus sempre esteve do lado do Bell. Para os que ficaram confusos sobre como ela atualizou o status do Bell, ela usou um item que seria uma nova versão atualizada do ladrão de status. O ladrão de status, pra quem não sabe, é uma poção feita com o Ikorra de Deuses que revela a fauna trancada de um humano. E pelo que parece, essa versão atualizada do item, agora chamada de Delator de Status, permite que qualquer deus possa atualizar seu status. Mas não podem subir de nível, ganhar habilidades ou novas magias, somente atualizar o status normal. O principal motivo da Freya e da sua família espancar Bell mais que o normal nos treinos, é para que ele não tivesse tempo de pensar nas suas memórias confusas. Eles queriam que o Bell ficasse tão cansado do seu treino, mas tão cansado do seu treino, e que com o tempo Bell começasse a se perder entre as memórias falsas e verdadeiras, conseguindo sim ser encantado por Freya. E esse é o motivo deles realmente pegarem pesado com o garoto todos os dias, durante todos esses meses. A Freya realmente achou que ia conseguir encantar ele, se fizesse ele pensar que todo o seu amor por Aiz e a ligação com a Aizia sumisse da memória do garoto. Nós não sabemos com certeza se poderia realmente acontecer, mas eu acredito que não. Embora a habilidade dele funcione com base na força dos seus sentimentos, que logo se ele sentir um pouco, o efeito dela será pouco, acredito que ainda assim ele não seria encantado por ela, justamente por conta de que, no seu subconsciente, ele saberia a verdade e a habilidade ainda estaria lá. O encanto da Freya altera as memórias, mas não apaga. Todos os encantados mantiveram suas memórias verdadeiras em seus subconscientes. Pessoas como a Aiz, a Aena e o Hermes conseguiram duvidar delas e acordar, então eu acredito que por isso o Bell não seria encantado, ou se ele acabasse por ser, ele conseguiria sim rapidamente se livrar do encanto da Freya. E pra quem ficou confuso sobre o Bell não ter memórias, ele sempre soube que era um membro da família Asha, pessoal, sempre soube. Mas com todo o horário não se lembrando das mesmas coisas que ele, com seus amigos não se lembrando dele, ele ficou confuso. E as pessoas da família Freya acreditando que ele era um membro da família, fez o garoto ficar ainda mais confuso. E isso resultou em ele começar a duvidar de si mesmo e das suas memórias. E foi só isso. Depois que ele percebeu que as memórias dele eram verdadeiras, você pode ver que ele não demonstrou mais nenhum sinal de confusão. E o ato de heresia que o Rei Jin diz que Bell está cometendo no capítulo 5, pra quem não entendeu, é ele ficar pensando na Shi, onde aqui, como ele tá pensando nela, ele estaria pensando em outra pessoa que não é a Freya. Assim, não retribuindo o amor de sua deusa e cometendo heresia com ela. E isso, tipo, é deixado claro, mas tem gente que não entendeu muito bem, que não pegou. E, tipo, é uma coisa simples. Não tem muito o que você ficar cavando, sabe? Não tem muito o que teorizar aqui. A Mia do Bar se lembrava sim de Bell, de X de todos. Porque ela era a ex-capitã da família Freya e uma nível 6. Ela não caiu no encanto devido a sua fauna forte da deusa. Ela é a mesma coisa que os executivos, pessoal. E, pessoal, quando o Bell acertou o Rei Jin no treino, não pensem errado. Não pensem que o Bell já é capaz de lutar contra pessoas no nível 6, e que ele tem que começar a treinar com o Otá pra poder ficar mais forte. Não. Bell, sim, já conseguiu acertar a Ice e o Rei Jin. Ambos no nível 6, enquanto ele tá no nível 4. Sim, mas foi apenas arranhões. No máximo. E isso é devido a duas coisas. Uma, que o status dele já está passando todos do SS. Logo, ele já superou um nível 4, mesmo não ser um nível 5. E o segundo é que ele foi treinado exaustivamente por Ice, que é um nível 6, e pelos membros da família Freya, que é o Rei Jin, o Hogan e os irmãos Gulliver, e são todos de elite. Então, acumulando experiência, técnicas e habilidades, apanhando, desviando, atacando um milhão de vezes todos eles, sim, ele conseguiu chegar a um patamar onde ele consegue arranhar um nível 6, e fazer ele manter a guarda alta. Mas não se enganem pensando que o Bell vai chegar lá e meter o pau na mesa e derrotar o nível 6, porque ele não vai. Ele não tem poder pra fazer isso. Ele poderia fazer isso se fosse o nível 6 enfraquecido devido a estratégias e habilidades de outras pessoas. Mas o Bell, no 1x1, contra o nível 6, não acreditem que ele pode ganhar. A aparição do Zeus no arco, vamos lá. Já foi revelado anteriormente aqui em Dungeons & Dragons que sim, Zeus está vivo e que ele está em contato com Hermes. Mas aqui é importante. Aqui é dito que Hermes fornece informações de Bell para Zeus periodicamente, sempre atualizando o deus ancião sobre o garoto. E, se o Hermes não atualizar ele, ele sim cobra informações sobre Bell, o que deixa espaço para pensarmos que possivelmente, nos próximos volumes, pode sim finalmente ter a primeira aparição de Zeus na obra. Agora, a lenha e o poder da Escha, vamos lá. A Escha é a deusa da lareira, das chamas sagradas. Por ela ter colocado seu sangue em toda a lenha em horário, e o horário inteiro estar acendendo fogo por causa do inverno, foi meio que feito um templo para Escha, uma espécie de oferenda para ela, onde possibilitou ela usar o seu poder de como uma deusa virgem para purificar toda a luxúria no local. Como é um poder inato de uma deusa virgem, e ocorreu em um altar oferecendo a Escha, usar esse poder não necessitou de seu arcano. Assim, ela não quebrou nenhuma regra, então não pensem que ela simplesmente quebrou as regras e não deu nada. Não, ela tinha um templo, ela tinha uma oferenda, e sim, ela usou seus poderes sem restrições. Agora, para quem ficou confuso com toda a situação da Freya, Horn e Sheer, eu vou gravar um vídeo falando só sobre a Freya, onde eu vou explicar em detalhes tudo isso que a obra deixou implícito e confuso aqui. Mas, para resumir rapidão, a Freya usou tanto a forma da Sheer por causa do Bell, que ela criou meio que uma dupla personalidade dentro dela. E porque a Horn é ligada à Freya, a personalidade da Sheer também é ligada a ela, o que faz com que a Sheer é uma dupla personalidade da Freya com influência da Horn também. E é por isso que tem todo esse drama de uma pedir a ajuda da outra, ser influenciada pela outra, mas uma não sabe quem é a outra, e parece que são duas pessoas diferentes mesmo sendo a mesma pessoa, porque é como se fosse fragmentada dentro da Freya. Tanto que, depois a Freya fala que ela mesma não sabe quem é a verdadeira ela. Que o que antes era uma deusa e uma garota, agora é uma deusa e duas garotas em um ciclo entre elas, causando toda essa confusão, que deixou muito leitor confuso. Até eu fiquei confuso quando eu tava lendo, eu tive que reler pra dar uma entendida melhor. Mas agora que eu entendi, eu vou explicar detalhadamente no vídeo sobre a Freya. Então aguardem. E esse jogo de guerra aí, hein, pessoal? A Freya ter especificado que a Aesha pode contar com o apoio de qualquer família, deixa muito espaço em aberto. E o Omori fez isso de propósito, pra pensarmos que sim, a Aes lutará ao lado de Bel. Mas não se enganem, pode sim ter chance? Tem, com certeza. Podem teorizar à vontade que a Aes vai ajudar o Bel. Mas, vamos aos fatos. Pode ser que a Loki família lute ao lado de Bel. Sim, porque a Loki é muito rancorosa, da mesma forma que pode ser que não aconteça porque a Loki também é pilantra. Mas, a Aes, eu acredito que não. Se lembrem que, no suor de oratória, a Aes treinou com o Otar, em troca de dever um favor à Freya. E eu acredito fortemente que esse favor vai ser cobrado agora, onde ela não vai lutar ao lado do Bel, e possivelmente ao lado da Freya. Porque, se a Freya fizesse a Aes não poder lutar ao lado do Bel, e lutar contra o garoto, iria desmotivar muito o Bel em sua luta, e ia deixar as coisas um pouco mais fáceis pra ela. Já que, como todo mundo sabe, em um jogo de guerra, por exemplo, se a família Loki e a Efésios dessem todo o apoio deles pra família Asha, eles ganhariam facilmente em cima da família Freya. A família Freya é poderosa? É, mas contra todos é impossível. Então, eu acredito sim que o Humori pode puxar isso, de fazer a Aes lutar ao lado da família Freya, em troca de ter treinado com o Otar. Então, esperem por isso. Eu ouvi muita gente falando nos comentários lá, teorizando que eu até falei com eles, e sim, essa é a minha conclusão. Ah, mas Distinto, se isso acontecer, como que a família Asha vai ganhar o jogo então? Como a família Asha vai ganhar o jogo, eu acredito que vai estar intimamente ligado a alguma estratégia da Lily, já que agora ela é a comandante de campo da família. Freya, e juntando isso com o esforço em conjunto do Bell e de outras famílias, como vai funcionar exatamente, eu não sei dizer, mas eu acho que vai sim seguir essa linha. Mas, tem aquilo. O Humori deixou muito espaço pra gente acreditar que a família Loki vai ajudar eles. A Loki tá irada com a Freya. Claro, com certeza, todo mundo acha que a Loki vai ajudar eles. A Loki, eu acredito que sim, pode acabar ajudando, porque a Loki não gosta da Asha, mas, acima de tudo, ela odeia a Freya, principalmente agora que a Freya fez merda. Mas a Loki é uma trapaceira, ela não iria fazer qualquer coisa de graça. Então, se a Loki ajudar, vai ter um preço pra Asha. Então, é aqui que o autor pega. Ele jogou a linha esperando a gente morder o anzol. Então, não criem conclusões precipitadas, porque a chance da Loki não ajudar a família Asha, é possível. E, gente, é sério. Não esperem que Bell derrote o otário em uma batalha 1x1 nesse wargame. Isso é impossível, e se o Humori fizesse isso, ele cagaria em todos os níveis de poder da obra inteira. Mais distinto, e se o Bell usar o Argo Vesta, ou se ele ficar mais forte, subir de nível? Não. A maior técnica dele, sim, é Argo Vesta, que ele usa o Argo Nauta. Se ele subir de nível, sim, ele vai ficar mais forte, mas não, gente. A Argo Vesta, só o tempo que o Bell levaria para carregar uma, forte o suficiente para ferir o Otar, se ele conseguisse ferir o Otar, qualquer oponente já teria destruído ele, tirando que ele teria que se focar muito na técnica, e um nível 7 conseguiria facilmente se esquivar dela. E ela não é onipotente, ela é física e mágica. Se a pessoa tiver resistências, ela consegue facilmente levar o dano tranquilo. Não criem expectativas que o Bell vai derrotar o Otar. Sério, não criem. É muito capaz do que o Bell derrotar alguém mais fraco, e o Otar ser derrotado por outra pessoa, através de alguma estratégia. Porque o Otar, creio não, é um tanque. Não criem tantas expectativas do Bell contra o Otar, essas paradas, porque se lembra do que eu já falei. O Bell não é um tanque de guerra, gente. Ele é um aventureiro de 6 meses. Ele tem um crescimento enorme? Tem, mas ele é um aventureiro há quase um ano. Um ano agora, né? Coisa de volume 17, ele é um aventureiro há um ano. Mas ele não é um deus, ele não é imortal. Ele é só um humano que cresce rápido. Ele ainda não é forte o suficiente para peitar um nível 7. Nesse volume, é citada muitas vezes o Dragão Negro de um Olho. Dando a entender que pode não ser agora, mas em próximos volumes pode ocorrer a primeira aparição dele oficial na obra. Porque como a Freya mesmo disse, com o Dragão Negro vivo podendo aparecer a qualquer momento, a destruição da família Freya seria prejudicial às forças humanas. Então sim, isso pode dar a entender que pode ser um prenúncio do Dragão Negro de um Olho em breve. Eu acredito que sim, o Bell vai se tornar um nível 5 no volume 18, porque desde que ele voltou dos andares profundos, é dito que ele já tinha Excelia o suficiente para ascender. Esha o segurou por achar que não era o momento. Mas sim, chega o momento agora de Bell acender a Elite de Horário. Ele tem Excelia, ele tem preparação, ele tem tudo. Então esperem um Bell nível 5 no volume 18. Antes que qualquer pessoa diga, não acho que os Xenos irão interferir nesse arco. Porque não tem muito a ver com eles, pessoal. Os Xenos estão lá embaixo, isso aqui é um confronto entre famílias, não tem nada a ver com a Dungeon ou monstros. Não tem por que eles interferirem. Muito pelo contrário, se eles tentassem interferir para ajudar o Bell, só causaria mais problemas desnecessários. Então, não esperem nenhuma ajuda deles diretamente. Esse volume deixa claro, finalmente, ou infelizmente, que Dungeon Ideal está sim caminhando em direção ao seu fim. Pode demorar alguns bons volumes, sim, o que com certeza vai. Mas esse Wargame é sim a porta de entrada para os arcos finais da obra. pronunciando a entrada de Zeus, a aparição do Dragão Negro e a queda de uma das maiores famílias que reinam sob horário, o aumento da família Asha também nos indica algo, que talvez, em breve, a história do nosso Coelho Branco de olhos cor de rubi esteja chegando ao seu final. Para concluir, o volume 18 com certeza será um volume inteiro focado nesse jogo de guerra, então esperem muitas batalhas e um final sensacional para o conflito. Não acredito que a família Freya será banida de horário ou algo assim, pois já foi pronunciado que Otar também é um daqueles que lutarão ao lado do Bell contra o Dragão Negro. Espero assim ansioso pelo desfejo desse arco maravilhoso, porque sei que de qualquer forma o Omori vai nos surpreender. E agora, mandem suas dúvidas aqui nos comentários sobre Freya, Shir e Horn e sobre a sua família também. Qualquer coisa que você tenha dúvidas sobre isso, que no vídeo que eu irei fazer explicando tudo sobre a Freya, eu vou responder quaisquer dúvidas restantes de vocês nele. Agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui para ajudar o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais e chegar a finalmente mil inscritos. Compartilhe o vídeo com a comunidade, com seus amigos, com grupos, que eu sei que você tem muitas pessoas na sua roda que vão gostar do canal. E é isso. Agora, me despedindo de vocês, um abraço e tchau. Tchau.